Dizem que guarda um bom lugar pra mim no céu Logo que eu for pro Belé Léo A minha vida só eu sei como guiar Hoje ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder arder Não vou querer meus olhos escurecer Pois eles querem meu sangue Verão o meu sangue só no fim Felizmente para os interessados no tema presente aqui hoje Muitas mudanças ocorreram através dos anos Desde que Proud ofereceu esta cômica avaliação E é seguro dizer que o campo da ciência e religião agora oferece uma prospecção mais apetitosa Há inúmeras razões para a renovação do vigor nas discussões sobre ciência e religião Desenvolvimentos nas próprias ciências tiveram um papel central A cosmologia, a ascensão para a prominência da teoria do Big Bang Tem conduzido a especulações sobre como as origens temporais do universo podem estar vinculadas com a ideia de criação Relacionado a isso, o fato surpreendente de que o nosso universo aparenta ser notavelmente afinado de forma precisa Fine tuned Para a emergência da vida inteligente Tem, ao menos para alguns comentadores Dado fôlego à nova vida Ao que já tinha sido considerado por muitos como argumentos moribundos para o que hoje chamamos de design inteligente Os argumentos do fine tuning Afinação precisa Também contaram seu caminho na química e na biologia Levantando questões intrigantes sobre o propósito Tecnologia E o seu lugar nas ciências O mundo, quando, profundamente misterioso Continua a desafiar o entendimento do senso comum Sobre matéria e causalidade Inspirando especulações religiosas e filosóficas sobre a ação divina E o livre-arbítrio E, de modo geral, sobre a natureza da realidade em si mesma Nas neurociências Nossa crescente capacidade de estudar a estrutura e função cerebral Mantém a promessa de desnudar alguns dos correlatos físicos De experiências religiosas E, portanto, derramar alguma luz Sobre a natureza da própria religião O conhecimento das bases físicas Da hereditariedade Como a descoberta da estrutura do DNA Em 1973 Seguida do mapeamento completo do genoma humano em 2000 Também tem implicações para as perspectivas religiosas Sobre a pessoa E sobre o que é para ser considerado ser humano Desenvolvimentos como estes apontam Para a possibilidade de explicações puramente materialistas Do pensamento humano Do pensamento humano Crenças e desejos Explicações muitas vezes consideradas em desacordo com o entendimento religioso da pessoalidade Deixando de lado os desenvolvimentos nas próprias ciências Outra razão para a intensificação Obrigado Do interesse na ciência e religião Tem sido a persistência E, de fato, o crescimento De influentes movimentos anti-evolucionários O criacionismo da terra jovem Que rejeita tanto a macroevolução Quanto as evidências geológicas para a antiguidade da terra Foram, uma vez, associados somente a grupos cristãos Conservadores dos Estados Unidos Mas agora começou a deslutar de um sucesso internacional Em uma variedade de contextos religiosos distintos Também, crescendo em influência está o movimento Que, quem sabe, seja ouvindo falar O design inteligente Ou projeto inteligente Que, embora difere do criacionismo da terra jovem Em aspectos importantes Também afirma que explicações biológicas Da adaptação dos seres vivos estão incompletas A não ser que se permita Um espaço para explicações de cunho teístas Esses movimentos desfrutam De um significante perfil público Em parte devido aos processos judiciais Por sua inclusão nos currículos de ciência Nas escolas de ensino médio nos Estados Unidos As atividades desses movimentos Também antiguos emocionários E a reação que eles provocaram na comunidade científica Conduziram a perpetuação da visão comum Que a ciência e a religião têm estado E sempre continuarão a estar presas Em um conflito perene Desde uma perspectiva filosófica Eles também levantam algumas questões interessantes Sobre o que conta como ciência legítima E sobre onde devem ser traçados As fronteiras entre ciência e religião Igualmente significante Esses debates inspiraram discussões mais gerais Sobre o papel da ciência e da religião Nas democracias liberais modernas Confirmando a terceira lei de Newton A ascensão à prominência dos grupos anti-evolucionários Foram acompanhados pela recente explosão De um ateísmo agressivo Cientificamente motivado Muitos dos princípios básicos do novo ateísmo Representados por figuras como Richard Dawkins Sam Harris E Daniel Dennett Tem relação direta com as questões da ciência e religião E é comum escutar Seus principais defensores Em indicar que a ciência e a religião Representam visões de mundo Cosmovisões Mutualmente incompatíveis Essas visões são atendidas Por teses históricas Segundo as quais a ciência e a religião Através da história Sempre estiveram em desacordo A religião, nessa perspectiva Resolutamente dualista de mundo É a causa principal dos males da sociedade moderna A ciência em contraposição É retratada como o motor principal do progresso E, portanto, como a esperança futura para o mundo Ao meu ver Os argumentos gerados por este ateísmo forte Assim também como por muitos de seus oponentes Religiosos Não tem sido sempre De primeira classe Ou de muita qualidade Na verdade, muito da retórica Tem sido impregnada Dos velhos debates Que conduziram ao comentário Que eu mencionei no início Do progresso De um jantar De um jantar reaquecido E os homens Agora apresentam desafios enormes Para as posições morais tradicionais Muitas das quais Têm sido instruídas por perspectivas religiosas Novas tecnologias de reprodução, por exemplo Pesquisa Célula-tronco A prospecção De um jantar De um jantar Tradicionais As questões passadas Esclarecem Ou podem esclarecer O presente Filósofos Têm uma preocupação Em ver como o desenvolvimento Nas ciências Pode ter uma influência Sobre os argumentos tradicionais Para a existência de Deus Por exemplo E sobre questões filosóficas Perenes Quanto à natureza Da mente humana E do livre-arito Também relevante Para a filosofia São as questões Sobre as fronteiras Da ciência E da religião E a base E o fundamento De suas reivindicações De conhecimento Teólogos Se preocupam Em identificar As características Das ciências Que possuem Implicações teológicas E em determinar Se a teologia Pode responder a estas Ou se de fato A teologia Necessita responder Sociólogos Identificam Padrões De crenças Sobre a religião E as ciências Na sociedade E analisam As relações De poder Entre instituições Religiosas E científicas Finalmente Os próprios cientistas Com frequência Se engajam Em especulações Sobre quais Implicações Seus esforços Científicos Possam ter Para a crença Religiosa Não vou me delongar Eu ia dar alguns Exemplos Sobre a dimensão Histórica Desse conflito Casos típicos Como muitos Citam Para poder sustentar O mito Do conflito Como o caso De Galileu Mas não vou me atender A isso agora Vou ao final Da minha fala Vamos lá Muito bem Antes de falar No final Essa parte final Só queria assim Quem sabe Depois Para a discussão Eu sei que você fala Sobre Ateísmo Ateísmo Então Esses conflitos Contemporâneos Eles têm Proporcionado A pensamentos Novos Dentro da teologia Por exemplo Hoje pode-se falar Sobre Um Pragmatismo Teológico Claro Estou falando Sobre A teologia Cristã Porque Eu me considero Cristão Quando falamos De religiões Nós precisamos entender Que são Muitas Religiões E também Ciências Aqui estou falando Especificamente Sobre O cristianismo E As teologias Então elas Hoje São múltiplas Aí Eu falo Por exemplo De um pragmatismo Teológico Ou de uma Teologia Progressiva Ou por exemplo Como o Genevático Diz Um cristianismo Ateísta É É É É possível Isso É possível Isso São discussões Que falam De um esvaziamento Dessa Deidade Uma espécie De Panenteísmo Não de um Panenteísmo Mas de um Panenteísmo Em que Deus Está Também no Mundo Está no Mundo Mas não Interfere Nas decisões Do homem Ou Que se Comenta Hoje no Brasil Sobre Um Teísmo Aberto Também fala Sobre Um Deus Que não tem Essas qualidades De Onipotência Onisciência A teologia Então ela Ela também Sofre mudanças As religiões Sofrem mudanças Nesse contato Com Esse avanço Esse progresso Científico Mas finalizo Então a minha Introdução A essa Essa complexa Temática Com Uma questão Metodológica Na verdade Uma reflexão Sobre a questão Metodológica Como melhor Caracterizar As várias maneiras De se relacionar A ciência E a religião Existe uma tipologia Muito utilizada Uma tipologia Que foi Feita Apunhada Por Ian Barber Que ele sugere Quatro modelos O modelo Do conflito O modelo Da independência O modelo Do diálogo E o modelo Da integração Do conflito Seria então Aquilo que eu mencionei No início Que eu vejo Como na verdade Um mito Que A ciência E a religião São rivais E no final Somente uma Vai prevalecer Um mito Bem descrito Pelos neopositivistas O modelo Da independência Proposto por Barber Seria mais ou menos No sentido Que Religião E ciência Caminham Em campos Em áreas Totalmente Distintas Uma das outras Então Elas Nunca se sobrepõem São independentes Podem conviver Em paz O do diálogo Que existem Certas interações Mas que essas interações Não sugerem mudanças Nem de um lado Nem de outro Então Pode até ver Sobre posições Mas não sobre posições Muito interessantes E o de integração Que seria então Sobre posições Mais fortes Provocando Mudanças Mudanças Normalmente Tidas Para o lado Da religião Então A religião Normalmente Tem que ser Reformulada Contudo Alguns teóricos Como por exemplo Plantinga Ele vai falar Sobre uma ciência Agostiniana Uma ciência cristã Ou alguns filósofos E teóricos Vão falar Sobre ciências Uma ciência islâmica É possível isso? É possível Se pensar Sobre isso também A questão é Como colocar Tudo isso Dentro de um Modelo De uma tipologia Para nos permitir Entender A complexidade Dessas interações Que ocorrem Entre religião E ciência Não é Uma coisa simples Então Eu Vou citar aqui O nome De um personagem De um filósofo Da ciência Que eu acho que Ele faz uma discussão Interessante O nome dele é Michael Stenmark Ele é um filósofo Da ciência Da religião E afirma que Embora Embora muitos Digam Que há uma religião Genérica As religiões históricas Não compartilham Um conjunto comum De crenças Assim Quando falamos De ciência E de religião Sempre Vai ser importante Deixar claro Sobre qual religião E qual ciência Ou qual disciplinas Científicas Estamos tentando Relacionar aqui Pois As implicações De nossas afirmações Nesses contextos Delimitados Podem ser Consideravelmente Distintas Ao enunciar isso Não há Um modelo Único Que abranja Adequadamente Todas as complexidades Das interações Variadas Entre religião E ciência Aqueles Que pensam Que o conhecimento Fornecido Por sua própria Especialidade É o único Conhecimento Que importa Devem abrir Suas mentes E ser menos Baroqueais Obrigado Então agora Sem delongas Esquecendo Do meu texto De nome Vamos Ao nosso convidado Ilustríssimo Mestre Fernando Schieffer É sim Schieffer Graduado em Psicologia Pela FURB Especialista Em Saúde Mental Coletiva E Mestre Em Gestão De Políticas Públicas Pela Univale Atualmente Faz parte Do quadro Permanente Da Universidade E do Estado De Santa Catarina O DEST Centro de Educação Superior Do Alto Vale Da Jaí Ceab Lecionando Disciplinas Relacionadas A Psicologia Do Trabalho Filosofia Da Ciência E Sociologia Nos últimos tempos O Fernando Tem se dedicado De forma mais específica A Ciência Política Sobretudo Buscando Compreender O significado Das ideologias Políticas Na Contemporaneidade Então vamos Dar boas-vindas Aqui então Ao Fernando E vamos estudar Então A sua comunicação Fernando Então vamos lá Então assim Então é um prazer Estar de novo Aqui na Na FAMeg Então sinto saudades Os alunos Sabem isso E eu botei Contextualização Justificando um pouco Como eu acabei Começando a Pensar A respeito desse tema Então já Na graduação Na verdade Eu comecei a incomodar Com essa questão Deus O que é Deus O que é a Bíblia Isso é uma história mesmo É um mito Etc Isso me fez Por muitos momentos Ir da biblioteca Começar a estudar E a refletir sobre isso E o que eu vou trazer aqui As coisas distintas Mas agressivo no sentido De ser um contraponto Ao que a maioria das pessoas Acreditam Isso eu acho que seria perigoso Se eu estivesse falando De ensino fundamental Mas não perigoso Em se falando De ensino superior Onde eu acho Inclusive Um contraponto Interessante Para na verdade Colocando na balança Poder refletir A respeito De um aspecto Que provavelmente Se tem menos acesso No dia a dia Então essa É a minha ideia E por isso Às vezes eu coloquei Uma frase E pensava Eu sei que vou deixar isso Não vou deixar assim Então Porque eu acho Que é interessante Realmente Esse avesso Para que vocês possam A gente pensar De um ponto de vista Que é pouco comum Isso E daí Claro que Eu vou falar Da minha forma De compreensão E vou trazer Argumentos Para embasar isso Claro que Por isso que Eu recebo a mesa redonda Estou disposto A refletir Sobre Inclusive A mudar As minhas ideias Então como dizia Sócrates O Só sei Que nada Sei Então admitir Ignorância Ou realmente Estou disposto A poder rever Inclusive As minhas ideias Mas é só Deixando claro Que Eu acho Que essa Ideia Diferente Ela é interessante Praticamente Porque eu acho Que as pessoas Têm menos acesso A isso Então Aqui eu coloquei Uma questão Claro que Concorda com o Kevin Que É algo extremamente Complexo Então até fazer Essas categorizações Eu acho Que são Mais uma questão Didática Do que uma Não é algo Tão simples assim Embora Pareba se colocar Digamos Dois grandes grupos Uma visão Uma forma Possível De se falar Dessas categorias De crenças Ou não crenças A gente teria De um lado O teísta Que é aquele Que crê uma Inteligência sobrenatural Que além de sua Ova principal A de criar o universo Ainda está presente Para supervisionar E influenciar Destinos Subsequentos De sua criação Inicial Então nesse caso O que se tem Além da noção Do criador É alguém Que Esse personagem Consegue E acaba De certa forma Interferindo E fazendo parte Da vida Das pessoas Então essa É uma possibilidade Então Esse é o teísta Outra Possibilidade Então seria o que O teísta Ele acredita Em uma inteligência Subnatural Mas uma inteligência Cujas nações Limitaram-se A estabelecer As leis Que governam O universo Daí entra Por exemplo Que o Kevin falou A teoria do design Inteligente Que é o Eu vou ter Assim Mais idade ainda Entre parênteses O teísmo Analizado Então na verdade Existe Algo Que dá lógica A tudo Embora Tem relação Simplesmente Ao ato Da criação E depois Interfere Mais na nossa vida Então a teoria do design Inteligente Ela pode ser Enquadrada Nesse Teísmo Depois Se tem O panteísta A palavra Deus É tida como Sinônimo Não sobrenatural Para a natureza Para o universo Ou para a ordem Que governa Se o funcionamento Que seria Uma espécie De ateísmo Enfeitado Então se chamam Na verdade Se dá o nome de Deus As leis Na natureza Então Essas várias Leis Acreditar Que isso Pode chamar De Deus Então Não sei se Daria para Colocar Isso Não falei como é Didática Mas por exemplo O próprio Einstein Ele fala assim Então se eu perguntasse Acredito em Deus Você vai tentar Que Deus Não está se falando Se é a figura Do velho Batudo Que olha O que ele está Fazendo E ainda Ah se fizer O bom O bem Vai para o lado Direito O mal Para o lado Esquerdo Essa figura De controle Não acredito Agora se eu chamar De Deus As leis Da natureza Talvez Isso é o que Bica Embora Essa frase Se encaixa nisso Embora Não sei se eu Podia se considerar Inclusive É um Anteísta E para o ateu Não há nada Além do mundo Natural e físico Nenhuma inteligência Sobrenatural Vagando por trás Por trás Do universo Observado Então Que não haveria Nenhuma lógica Nada Que explicaria Na verdade O mundo Natural e físico Então Essa seria A visão Do Ateu E Por último O agnóstico Então O agnóstico Significa Alguém não conhece Ou sem conhecimento Que acredita Não ser impossível Explicar Racionalmente A existência Ou inexistência De Deus Nesse sentido Constata-se A impossibilidade Da razão humana Conhecer Tal equidade Então Aqui Eu Tanto Aqui Na verdade A ideia Que Quitar Então Embora É muito Criticada Esse ideia Do tipo Ah Não dá pra pensar Sobre Então Não vou pensar Como sou Agnóstico Após Agnóstico Eles acham Que a razão humana Não consegue Dar conta Desse problema Então Por isso Melhor do que Acreditar em qualquer Coisa É admitir Ignorância Em relação Ao assunto Esse seria O agnóstico E agora Então Eu coloquei Assim Que É comum Então Na filosofia Na própria Estimologia Se falar Então Nas diversidades De formas De explicar A realidade Então Vários autores Colocam Na verdade Três grandes Formas De explicar As coisas Então Uma que seria O conhecimento Mítico Outra forma Do conhecimento Filosófico E a outra O conhecimento Científico E daí Alguns Ainda colocam Então O conhecimento Mítico Igual Ao conhecimento Religioso E Tanto a filosofia Quanto a ciência E daí Claro A primeira Questão Que pode Estar presente Que no caso Do mito Para acreditar Basta ter fé Enquanto Que na filosofia Na ciência O que Na verdade Dá suporte É a razão Na verdade Devo partir A partir Dessa perspectiva Então Claro que Embora Se possa dizer Então A filosofia Em todas as ciências Onde a gente tinha lá O demócrito Falando que todas as coisas Eram compostas por átomos E digamos Hoje Estudando a biologia Quais falar O demócrito Assim como Pitágoras Falando que todas as coisas São números Que hoje A gente está Em doutorado Em matemática Então na verdade A filosofia Toda pessoa Que tinha disposição Para tentar entender Alguma coisa É considerada Filósofa Então hoje Na modernidade Então o que acontece Existe Existe a divisão Nas áreas Do conhecimento Onde a ciência Na verdade Na Gal Tem um caminho Um tanto diferente No sentido que Ela parte da lógica Da experimentação Observação O que na filosofia A filosofia não Então ela trata Ela trata Inclusive De pensar coisas Abstratas Onde nem necessariamente Onde não consegue ter acesso A respostas concretas Porque não consegue observar Embora tanto o conhecimento Filosófico Há algum tempo E como eu falei Pode parecer Agressiva Mas eu acho Que vale Como eu falei Então a gente está falando De ensino superior Não de ensino Fundamental Então cabe Por exemplo Ah serve Não serve Tem sentido Não tem sentido Claro que Eu acho Que a minha grande A minha grande questão Que eu acho Que é aplicado Eu acho que Por exemplo Tanto política Quanto religião Ao meu ver Tem que ser diferente De que Torcer no time de futebol Onde eu sou O que eu sou Eu acho Que pensar Na questão de crença Assim como Pensar na questão Da política Eu acho Que tem que Na verdade Pensar racionalmente Sessitivo E claro que Quem não estiver Disposto A pensar sobre Eu acho Que a minha fala Se mais agressiva ainda Mas eu acho Que esse é o meu convite Que vocês estejam Dispostos A refletir Sobre Então aqui A gente entra A questão Que eu estou falando Que esse Muitas vezes É um problema É a religião Que tem mais ideias De Deus Que é a Que trouxemos Pagradas Santo ou algo assim O que isso significa É que essa É uma ideia É uma noção Sobre a qual Você não pode Falar mal Simplesmente não Por que não? Porque não é pronto Eu acho Complicado isso E não A gente está Falando De vírus De bom Eu acho Que tem como A gente Pensar sobre isso E eu acho Que é necessário Interessante Claro que Se fala Por exemplo Tem pessoas Que estão Preocupadas Em desvios Imanentes Eu tenho Eu estou Preocupado Se isso vai Resolver Pelo dia a dia Vai melhorar Esse discurso Trabalho Para ver Se o estado Fácil E tem pessoas Mais preocupadas Com a transcendência Então eu Vim para onde eu Vou Eu agradeço A preocupação Que me moveu A pensar sobre isso Claro que Imagino Que Para vocês Farem aqui Provavelmente É bem provável Que vocês Também Já pensaram Sobre isso E tem curiosidade De pensar mais Sobre isso Claro que Algumas pessoas Dizer Por que isso Insegue Pode me dar Isso Mas O que é algo Que por exemplo Me enunciava Hoje Me enuncia menos Porque eu tenho A de uma teoria Que não é melhor Que a de uma teoria Mas É uma forma Me traz Um pouco Outro E aí Assim A grande questão Ao meu ver Pensando na questão Do conhecimento religioso Eu vou fazer agora Começando a agressividade No campo A primeira Que assim Pensando no conhecimento Mítico Igual ao conhecimento Religioso Uma questão Que entra Nesse parâmetro É o que? Se por exemplo Deus criou A questão é Talvez Quem criou Deus? Mas sim A grande questão é Para muitos O que só desorme O problema Se agora a questão É explicar A origem do mundo Agora vai tentar A gente Então Então Essa é uma grande Questão Para a gente Colocar Pensar E ter conhecimento Mítico Consumido de outros Em relação A primeira Eu até achei interessante Dar um exemplo Dessa 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 Em relação A crítica Ao conhecimento religioso Talvez Seja Uma das Questões Mais Centrais Um tempo atrás Eu Estava também Participei De um debate Do Facebook Então Fiz um comentário Uma pessoa respondeu E eu acho Muito interessante Que a pessoa está Muito disposta A ver o que ele Sobre E daí Ele escreveu Uma minha historinha Ele fala assim Ah Imagina Uma pessoa Para fazer o Boa De algumas formas De pensar Que isso vai se dar Um é imaginar Que o caminhão Passou na frente Ele tomou E tomou O povo E outra É pensar Que alguém Pegou os ingredientes Organizou E fez o povo E daí Eu falei Isso para ele Tá Então a gente Descubriu Como é Isso de um povo E eu Aquele conceito Eu falei E a gente Ficou Eu acho Essa é Basicamente A noção De quem O proletor É o proletor É uma Questão Bem importante A segunda De quem A gente Continua E faz Direito De vocês A partir do princípio Que a gente Tem Embora Historicamente Alguma Vimência Uma certa Universalização Das crenças A própria Questão Do moniferismo Do filismo E etc A gente A gente Acabar Várias Formas De explicar Ao ir O universo E daí Parece Um certo Heterocentrismo Que a Topologia Fala bastante Imaginar que A nossa História Está certa E mais Estão erradas Se a gente A gente Justificar O que Melhor Pensar Que a Minha Melhor Que as Outras E daí Essa É uma Algo Que eu Me pego Estar 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 Então Aqui Se a gente Compreender Que a Milhão Lito Ela Acaba Então Sendo Uma História Uma Questão Bem Compreta E Aqui É Toda Uma Dessa Que Eu Desse Que Conta No Ponto Então Aqui Temos Outras Pessoas Que Perguntam Se Prentas Para As Quais Não Há Justificatria Racional Quando São Prentas São Explicamente Alguns Nós Chamamos De Religiosas Nos Outros Casos Proventes Que De Chamadas De Outros Que Podem De 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 Aqui É Uma Quase Que De 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 Ponto E, na verdade, isso também tem que ter melhor. Mas, tem sentido que estão bem? Inclusive, o próprio Marquinhos Negros, ele falou algo nesse sentido. Que ele vai ser cristão para marcar os olhos da razão. Como a gente coloca na questão da fé, principalmente. Embora, na metade negra, São Tomás de Aquino, São Tomocinho, vão ter vários filósofos que, inclusive, vão falar que tanto a ciência quanto a religião chegam no mesmo lugar. Então, são os filósofos que seriam vias diferentes para chegar a mesma coisa. E daí, o que acontece? Eu convido agora com uma chavezinha, que é um resuminho do mito da caverna, do patrão. Então, o que é essa? Então, estão vendo o que a gente tem. Então, Platão, então... Vale falar rapidinho de Platão. Então, encontra-se a alegoria de que, numa caverna, crianças... Algumas crianças nasceram e ficaram a vida toda corregada no centro da caverna. Algumas crianças que elas viam eram as sombras do que tinham as obras. E daí a gente se pergunta, né? Então, se uma pessoa sair de lá e enxergasse os animais, as plantas, as várias coisas, e contasse com as obras, provavelmente são pessoas que seriam chamadas de louco. E daí é claro que a gente fala que tem pessoas que vivem no mundo das sombras e tem pessoas que vivem no mundo das ideias. Então, ao meu ver... Então, ao meu ver... Então, ao meu ver... Eu estou encontrando nos últimos tempos e, na verdade, acabam ali cessando a minha palavra em pensar hoje. Como falei, a ideia da verdade nova é... Ah, o que de repente eu falei que é reacionável. É uma forma de chegar. Eu acho que isso é típico das ciências humanas, essa diversidade de teorias e de pensamentos. Aqui tem uma questão que eu vou... que é uma coisa que não existe em relação entre religião e moralidade. Inclusive, a gente pode mencionar isso. Então, nossos princípios morais, sejam os nomes religiosos ou não, venham a conta que está disponível para todos nós em que é religião na audiência dela. Então, não vem a questão de ser religioso ou ser perista, esse nome de pessoa correta, ser ateu, esse nome de pessoa correta, isso não vem nem sem sentido nenhum. Então, moralidade pensa que está fisicamente o significativo entre Deus e Deus religioso, ou seja, não precisamos de Deus fazer o bom ou mal. Uma pesquisa que foi realizada para entender melhor isso é a chamada, então, o experimento da moralidade. Então, o biólogo de Harvard, ele tentou dizer assim, ateus são moralmente diferentes, e qual foi a metodologia, na verdade, para ele enxergar isso? Então, na verdade, ele pegou grupos de ateus e teístas, e fez algumas perguntas para eles para tentar detectar. Vamos ver se vai haver diferença entre os dois grupos. Então, a primeira pergunta que ele chamou de dilema do operador. Um trem está andando normalmente ocupado por cinco pessoas, porém o operador percebe que o sistema está sem freios e os trilhos à frente estão em manutenção, terminando em um precipício, pois a ponte está danificada. O operador tem uma opção, ele pode desviar o trem para um caminho alternativo, mas, para isso, irá atropelar uma pessoa que está presa aos trilhos. E ele pede, então, para as pessoas avaliarem isso, para ver se elas acham que isso é permissível ou não. Então, 90% das pessoas colocaram que isso é permissível. Nem é proibido e nem é obrigatório. Então, a grande maioria colocou que tem sentido, então, sacrificar uma vida, imaginando que se continuasse aquele caminho, se sacrificariam sim. A outra seria o dilema do salvamento da criança. Uma pessoa completamente saudável está passando por uma trilha na floresta. De repente, o cérebro está num lago e uma criança se afogando. Não há qualquer ajuda próxima e não há possibilidade de chamar ao resgate. Mas há um problema, se a pessoa mergulhar no lago, ficará com as roupas todos molhadas e não terá com que estirou. Resultado, 97% achou obrigatório por lá passar uma criança. Estranho esses três por cento, né? Que privilegiam a roupa e a salvadora. Ok. O terceiro seria o dilema do transplante. Um médico observa cinco pessoas em estado grave na UTI, em seu hospital. Cada uma delas precisa urgentemente de transplantes de órgãos diferentes. Há uma chance. Um médico pode matar uma pessoa saudável, internada, por causa de uma crise em chaqueca, e utilizar seus órgãos para salvar as outras cinco pessoas na UTI. Normalmente, 97% é proibido. Então, realmente, esse argumento é um tanto cruel, eu acho. Então, em síntese, embora eu tenha colocado a distinção entre os dois grupos, não houve diferença estatística nas respostas de ateus religiosos. Ateus religiosos podem ser pessoas sem pradas, honestas e morais. Claro que, assim, isso é uma pesquisa feita, mas, ao meu ver, não existe relação nenhuma entre que ateu será uma pessoa má e um terícita ser uma pessoa boa, no momento correta, na verdade. E essa é uma pesquisa que tentou refletir sobre isso. E ainda assim, eu trouxe, como eu falei, eu queria incomodar um pouco. Como eu falei antes, o Janis Fidelis Toguerim, ele fala que deu uma boa aula de filosofia é aquela em que os alunos saem atordoados. Então, a Santa Paula disse, ah, tentar atordoar um pouquinho eles. Então, uma forma, se for pensar na Bíblia como uma referência, ou religião como uma referência moral, primeiro, se era uma história, ou um mito, não seria uma boa referência moral. Se a gente compreender ela enquanto um relato histórico, então, se a gente for analisar, eu já fiz questão de ler isso, o Deus do Antigo Testamento, principalmente, que no Novo Testamento ele ficou mais bonzinho. Mas no Antigo Testamento, se for ver, existem vários momentos que existem questões bem complicadas no sentido de uma defesa do racismo, infanticídio, homofobismo. Então, sugiro, para quem nunca fez isso, ler trechos do Antigo Testamento. Então, claro que, uma questão que a gente pode fazer é que assim, a questão que se privilegiava naquele momento, em termos de cultura, valores, isso foi se modificando através dos tempos. Mas se foi se modificando através dos tempos, talvez não tenha sentido a gente imaginar que aquilo lá seja uma boa diferença moral do que a gente tem hoje. Então, a torcida é uma questão mais analisada em relação a isso. Então, assim, claro que essa é uma crítica que se faz, né? Que, por exemplo, e a grande questão, que por essa questão, muitas vezes, de ser, de torcer por futebol, assim como flamenguistas batem vascaínos e brigam nas arquivancadas, né? Muitas coisas, né? Bárbaras foram feitas em nome da religião, no sentido de dizer que o meu Deus é claro que o teu, por exemplo, né? Então, assim, a target-se aqui não é um fato, né? Assim, não dá pra dizer isso por tanto, né? Mas, assim, em relação ao utilismo, é muito mais comum, né? Se vendam essas brigas de diferenças ideológicas, não deixam de ser ideológicas, né? E daí, assim, se, por exemplo, como eu falei antes, né? O Antigo Testamento, ele é bastante questionável, né? Existem outros livros questionáveis, né? O grande problema, ao meu ver, é que, na verdade, a Bíblia é um pé sério, o livro mais vendido de todo mundo, né? Então, eu, às vezes, me pergunto, né? Para os que defendem ela com tanto vigor, né? Ao meu ver, o... Ao meu ver, assim, será que todos leram, né? Será que todos compreenderam? Eu falo isso porque eu, na verdade, Pô, eu vou ler um pouco pra mim como anógeno. Então, ao meu ver, existem furos, né? Como eu falei antes, claro que a questão é, é um mito, né? É um fato histórico, né? Ah, é um mito, tá? Mas como é que eu sei... Tem nota de roupa na pé pra me dizer quando aqui é um mito, quando aqui é um relato histórico, né? Realmente, fica complicado, na verdade, a gente, ao meu ver, ter a Bíblia como uma referência moral. Aqui eu só coloquei porque, assim, alguns historiadores, inclusive, questionam a lógica dos dez andamentos como uma falha de interpretação nossa. Por exemplo, quando se fala em não matarás, né? Se está se referindo a não matarás judeus. E não, na verdade, então, o próximo significaria, basicamente, camarada judeu. Então, inclusive, isso não significaria, por exemplo, não matarás qualquer um, né? Não matarás judeu. Existem indícios e historiadores que tentam refletir sobre isso. Isso, inclusive, é possível que isso tenha uma interpretação equivocada em relação aos dez andamentos. Claro que, de novo, eu coloquei comediante falecido, né? Jorge Carlin ainda critica isso, aquela questão que eu falei antes dos conflitos religiosos, né? Traz ao máximo a matar ninguém, a não ser que reze para um homem invisível diferente do teu. Ele quer dizer o quê? Historicamente, a gente percebe, claro que vai ser algo, implica essa minha visão bastante, né? Mas que, assim, que a religião, de certa forma, ela foi ou fez com que vários, não deixam de ser movimentos sociais, né? Surgissem e onde se matou muita gente para essas questões. E daí, assim, uma pergunta que se tem também nesse sentido, né? Se Deus não existe, né? Por que ser bom? Se a gente se pergunta a respeito disso. Como eu coloquei antes que não necessariamente a moralidade, ela está relacionada à questão religiosa, né? Mas, inclusive, então, ele fala o seguinte, né? Se as pessoas são boas só porque tem a permissão e espera a recompensa, então nós somos mesmo os pobres coitados. Se eu vou ser bom, né? Porque, na hora, eu estou preocupado em ir para a platina à direita ao inferno, né? Ou eu vou ser bom para pegar para aquele esquerdo e para o céu, né? Eu acho, ao mover, por exemplo, as recompensas, né? Se não no próprio plano, né? Eu não vejo isso. É muito complicado pensar essa questão. E daí, assim, né? Daí, então, essa ideia, né? Então, de... da porquinha vermelha ou azul, ao mais ou menos não é um indicativo, né? Por isso que eu vou ser bom. Essa é uma recompensa no outro plano. Então, assim, eu bloqueei um tópico com a religião e conforto emocional. Então, assim, uma questão também se coloca, e ao não ver tem bastante... tem sentido, né? Que a religião acaba preenchendo uma lacuna necessária. Agora, a grande questão que fica, ela poderia ser preenchida com outra coisa? Então, se realmente ela tapa uma lacuna, se aconselha é possível preenchê-la com outra coisa? E daí, assim, nesse sentido, também não parece ter evidências que os ateus têm qualquer tipo de tendência pela depressão, movida pela infelicidade, pela angústia, etc. Ao ver essa questão, inclusive, esse conforto é muito relativo, né? Porque, na verdade, tu pode, cada um de nós, um conforto em fontes diferentes. Então, por exemplo, crer ou não crer, ao meu ver, não é, significa ter conforto emocional ou não ter. Então, ao meu ver, isso é uma questão muito pessoal de como cada um lida com isso. E daí até a questão, esse aqui em conforto ou desconforto, né? Será que até a noção, né, ou do próprio medo da morte, pra ver qual portinha eu vou entrar, não seria um desconforto? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu falei, desculpem a minha estratégia, como eu falei, eu tentei filtrar a informação do prazer. Estou falando de um mau ponto de vista, né, pra vocês pensarem a respeito disso. E daí, uma forma que a gente teria de afirmar é que Deus tem existido, afirma o argumento, porque se não existir, a vida será vazia, sem sentido, inútil, deserto de significância. Essa é uma forma de enxergar isso. Outra forma seria, é que nós decidimos se nossa vida será significativa, plena e maravilhosa. E, de novo, é a questão da possibilidade de conforto ou desconforto. Essa seria uma segunda visão que, ao meu ver, parece ser mais diferente. E daí, assim, claro que até, aqui eu estou falando algo que não necessariamente tem relação, não tem relação direta com o tempo, né, porque até a questão de vida após a morte, por exemplo, ela não tem necessariamente relação direta com o teísmo ou o teísmo. Mas eu provico, inclusive, isso, né, a imaginada consciência de que temos apenas uma vida, né, em vez de trazer o desconforto, ao meu ver, poderia fazer com que a gente normalize muito mais essa, né. E seria uma forma que, claro, eu tenho de enxergar isso sem precisar me remeter ao depois. Se eu imaginar que, por exemplo, essa é a minha única chance, né, e que eu sou ainda um privilegiado por estar aqui, claro que eu não vou entrar o porquê que eu for privilegiado, né, isso vai, na verdade, fazer com que eu dê muito mais valor a ela, né, do que pensar que, por exemplo, eu vou ter uma vida depois. E aqui tem uma frase do Richard Dawkins citado pelo Keb, né, que ele coloca que se a eliminação de Deus vai deixar uma lacuna, cada um vai preenchê-la na sua maneira. Minha maneira inclui uma boa dose de ciência, a empreitada honesta e sistemática para descobrir a verdade do mundo real. Isso é uma frase do Richard Dawkins que ele coloca no livro Deus do Delírio, né, onde ele fala a forma de ele enxergar isso, um resumo, né. E daí entra a questão, né, eu não, realmente, eu não dá pra gente negar em termos de desconforto emocional, né, Que a religião, né, de uma certa forma, ela traz, né, não dá pra dizer que ela traz conforto, né, E daí entra a equilíbrio com a família antes que cada um se apega a alguma coisa diferente. Embora, né, entra uma questão, por exemplo, que eu acho importante, a questão da prece, né, do rezar e assim por diante. Eu, particularmente, compreendo e acredito que pessoas que creem muito no ser superior conseguem se curar com o câncer. Você está na justa linha de guia. Sim. Como eu acredito, né, no caso de uma criança pequena que faz xingar a cama e a mãe, muito incomodada, leva a criança no médico E ele diz o seguinte, faz um teste, né, dá um remédio, um pirulazinho de farinha e ela entrega pra criança, E diz, ela não vai fazer xingar a cama porque esse remédio é muito bom, acredita na mãe, né, Ela também, ela existe nesse recurso, né, e muitas crianças não fazem xingar a cama. Porque, assim, com isso, que ao meu ver, esse se apegar ao seu superior É uma possibilidade das pessoas conseguirem ativar, por exemplo, coisas que, sem se prender em nada, elas não conseguiam ativar. Ao meu ver, é placebo. E algo pra que, na verdade, um experimento que foi feito nesse sentido é o chamado experimento da pressa. Então, a pergunta da pesquisa, apesar de pacientes que os ajudam a se recuperar, Então, foi gasto 2,4 milhões de dólares nessa pesquisa, que foi encomendada, inclusive, por uma entidade religiosa. O que se fez? Que o grupo 1, então, pessoas enfermas no hospital com a mesma doença, O grupo 1, ele foi, então, recebeu preces, então, na verdade, foram, foi conversado com várias pessoas, Um grupo específico, para rezar para aquelas pessoas, só que eles não sabiam disso. O outro grupo de controle não recebia preces e não sabia disso. E o outro grupo experimental recebeu preces e sabia que estava recebendo. Resultado da pesquisa. Não houve diferença entre os pacientes que foram alvo de preces e os que não foram. Houve diferença entre aqueles que sabiam que estavam recebendo preces, mas na direção errada. Como assim? Imagina vocês, na cama do hospital, e vem alguém dizendo assim, Ó, nós vamos combinar uma prece pra ti. O que passaria na cabeça de vocês? Meu Deus. Não tem tomado. E as pessoas que sabiam que foi ligado a prece, elas pioraram. Que é, vamos ver, o efeito pra ser escrito da mesma forma, Só que numa linha de raciocínio diferente. Então, imagina vocês, tá conversando assim, no leito, Horas, então, me dando uma prece, 40 pessoas começaram a começar por ti. Então, será que eu vou conseguir viver pra ver o sol amanhã? Então, a questão, claro que fica claro, nesses vários slides da minha fala, a forma é que eu tenho que enxergar isso. Então, é, e como eu falei pra vocês, eu não fiz questão, embora tenha pegado vários momentos, Saio no blog, saio no blog, saio no blog, eu tô trazendo, na verdade, a minha forma de enxergar que eu venho, na verdade, pensando algum tempo a respeito disso, né? E que eu não vejo, me gera, então, conforto ao pensar, parece ser poerente pensar assim. Claro que, como eu falei antes, né, estou disposto, né, coloco isso, enxergo, e, ah, percebido ou me não tem, é pra pensar a respeito disso. E, ao invés, então, a questão não é nem, né, crer ou não crer, né? Ah, um dos efeitos que, a minha vez, são muito negativos, né, da religião, é que, muitas vezes, tem uma postura de não entendimento, ou seja, não quero pensar sobre, então, pra mim, essa história passa. A minha vez, isso me incomoda, porque as pessoas não estão dispostas a pensar sobre. Não me incomoda, no sentido, ah, que eu acho que isso é algo interessante pra gente colocar em xeque. Como eu falei antes, a minha vez, foi uma equipe de futebol. Então, ela pode, então, nos ensinar a não mudar de ideia, a não querer saber as coisas, né? Inclusive, as emocionantes que estão por aí, né, pra serem aprendidas, né? Ah, que, muitas vezes, a gente teria, poderia ter, na verdade, ah, buscar esse caminho, compreender as coisas de uma outra forma, pra, normalmente, pensar, ah, tem sentido, não tem sentido, né? Então, muitas vezes, então, ela não, não existe justificativa e não tolera a adaptação, né? Então, ao meu ver, esse que é o grande, né, é o grande problema, né, desse tema. E, assim, aqui eu fiz uma topologia, né, então, aqui tem, claro, não tô dizendo que o Big Bang é a explicação, né, mas, muitas vezes, realmente, tentar entender, né, a complexidade do tema, né, pode fazer com que a gente abandone esse caminho, e acaba se prendendo numa resposta mais fácil, mais comum, né? Eu gosto muito do livro, como me tornei estúpido, né, que fala de uma pessoa que a gente pensava muito a respeito, né, e que, na hora, fala assim, nossa, isso dá muito trabalho, né? Eu sou muito crítico, me incomodo com as coisas, né, e ele tentou, fazendo empreitados como é estúpido, né? Vou agora parar de ler, vou parar de pensar, né? Então, assim, de um lado, né, então, eu não tô dizendo agora que ser teísta é ser ignorante. Eu vou falar agora do quê? Não querer pensar a respeito disso, né, e quando eu tô falando de ignorância, é o quê? Ignorância não ser pejorativo, é não saber a respeito, né? Então, eu não vejo, com certeza, a ignorância, ela é boa, né? Tentar entender, por exemplo, o significado dessa lousa cheia, né, realmente dá trabalho, nem todo mundo tá disposto, né? E isso que eu tô convidando, e eu acho que, talvez, até, pra grande maioria, estar aqui, né, buscar realmente pensar um pouco sobre isso, né, onde esse é um caminho interessante, né? Embora, realmente, a tendência é gerar desconforto e dar trabalho. E daí acaba, na verdade, uma frase do Bruno Zavos, que ele fala o seguinte, não é o bastante vergonharia do mito, sem ter que acreditar também que há fadas escondidas nele? De uma certa forma, então, pra mim, né, a própria questão, a meu ver, material, né, me dá... eu consigo enxergar a beleza do nosso mundo, a questão da moralidade, do ser altruista, etc., sem, sinceramente, recorrer, né, algo além desse mundo. E essa forma que eu tenho, que, ao meu ver, parece coerente, que eu venho pensando desde a minha graduação, né, lá no meu ver, assim, né, e que eu venho, ainda, né, todo momento lendo, aí pensando a respeito disso. E daí convido vocês, né, a ler, algumas pessoas que não conhecem, né, portas, extremamente deliciosos, né, Deus do Delirio e Richard Dalpas, mas também tem o livro, né, O Delirio e o Delirio, que é uma crítica ao livro, né, Deus do Delirio, né, e são dois livros que realmente trazem um ponto de vista e outro que critica o ponto de vista do Richard Dalpas, e são dois livros importantes nessa área, todos que realmente, acham realmente que vale a pena o esforço para entender esse tema melhor, não que eu entenda muito sobre ele, né. Estou realmente colocando um relato da minha forma de enxergar isso, né, e que daí não quis ser neutro, realmente a forma que eu vim enxergando isso nos últimos tempos. Então, seria isso, espero que que eu não tenha sido agressivo demais, né, e realmente eu acho que esse contraponto, vamos ver, ele é sabio para quem está disposto a pensar no soco. Para quem não está, realmente, daí eu acho que para mim, na maioria, imagino que não foi agressivo, veio aqui para realmente pensar a respeito disso, e esse, essa visão diferente, eu vou ver, é bem mais liga, né, porque, de repente, a gente conversar a respeito do que se tem, né, e no dia a dia, com mais frequência. Seria isso, então, a primeira parte, né, espero que eu tenha trazido a aula algumas coisas diferentes. Muito bem, muito obrigado, professor Fernando. Agora, então, já vou pedir, então, para o nosso outro convidado, o professor e mestre Marcelo Giraldi é formado em Física com a minha educação e licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em Física Atômica e Molecular pela mesma instituição e está em andamento com o curso de doutorado na mesma área. Além disso, é professor de Física Geral do Ensino Superior da Universidade de Santa do Estado de Santa Catarina, DESC, atuando no campus SEAB, em Ibirama. Então, conosco agora, professor Marcelo. Obrigado, Kevin. Boa noite, gente. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da FAMEC a cumprimentar os demais representantes da mesa. Foi um prazer estar aqui, fui muito bem recebido, exato, e cheguei. E falar desse tema me encanta muito. Eu gosto mesmo de falar disso, passo horas da fio, quem me conhece sabe. Esse é o prazer, e na apresentação de hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho da ideia do que a gente sabe do ponto de vista científico sobre toda essa questão. Então, a gente teve um texto inicial, que eu concordo, sem conceder, que o Kélio travou, teve a apresentação instigadora dentro da orelha do Fernando, e agora eu vou tentar dar um pouquinho de chão para a gente pisar dentro do que a gente sabe, dentro do que a ciência sabe hoje. E já quero deixar bem claro aqui, muito claro, eu sou contra qualquer tipo de briga, eu sou contra qualquer tipo de discussão desaventurada, eu acho que o diálogo é o melhor caminho, eu acho que a gente tem que ser aberto a ouvir as outras oportunidades, a ouvir as outras possibilidades, e eu concordo 100% com a frase de que mudar de ideia é coisa de gente inteligente, de gente inteligente, de um lado, ou seja, de um outro, eu mudei uma vez, posso mudar de novo, quem sabe, então essa possibilidade eu tenho muito aberta na minha mente, e poucas pessoas têm essa possibilidade aberta, então a ideia é essa, uma visão natural do que a gente conhece como natureza hoje, vamos em frente. Então, primeiramente, por que discutir religião? Eu acho que isso só ficou bem claro, primeiro ponto, a questão, pode passar, a questão das ofensas, o que tem de gente, se você olha, o seu amigo vai falar, não, 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 você não pode falar, sabe, a pessoa já tem um bloqueio, ela não deixa nem você falar, ela não deixa, ela não argumenta com você, você não argumenta com ela, e mais, ela não olha mais na sua cara, então tem uma série de coisas que acontecem, quando a gente tenta discutir esse tipo de coisa, e que passa batido, então as pessoas se ofendem, de que não nos ofendamos com isso, é um tema maravilhoso, nós estamos falando da natureza, todo mundo aqui faz parte dela, o inverso é o que é, e, bom, para mim, me encanta muito, então a gente não tem que se ofender com isso, a gente tem que estar aberto a essa possibilidade, vamos lá, fazer as pessoas refletirem, para saberem defender, os pontos de vista, eu falo, eu acredito, acredito, mas não é porque eu acredito, sabe, a pessoa não tem muito maluco a pensar, então acho que parar para pensar, refletir é muito bom, vamos ver, a história religiosa aqui é boa, se você troca a TV a cabo da sua casa, de uma para a outra, não vou falar, engravidando, porque eu não tenho propaganda, eu troco de uma para a outra, não vou dizer nem a uma, nem a outra, o que isso vai mudar? O número de canais, o quanto você paga por mês, seria em brinco, se não vem, agora eu acho que a religião, como eles disseram ali, discutir religião é diferente do titinho de futebol, porque eu acho que vai influenciar muito na vida das pessoas, eu acho que o nosso ponto de vista religioso, o nosso ponto de vista em relação à natureza, ele vai influenciar na forma como a gente passa o nosso tempo, ele vai influenciar na forma como a gente gasta parte das nossas despesas, ele vai influenciar na forma como você lida, com você mesmo, você lida com o outro, sabe, então tudo isso aí que vai guiar, que guia muitos passos na nossa vida, ele tem influência do ponto de vista religioso, que você é o que é todo, então a religião ela influencia a vida, ela influencia a sua, a minha, de todos nós, então a gente tem que ter essa disposição para parar para pensar sobre ela, e claro, para acabar o preconceito, não é? Ou seja, ah, eu sou ateu, esse cara tem pacto com o demônio, no mínimo, não é? E isso tem jeito, você acha que não mais tem, então existe um preconceito muito grande, tanto de ateus em relação a ateístas, que eu também sou contra, quanto de ateístas em relação a ateus, esse cara é maluco, esse cara é de abertura, como já me disseram, ele sairia pegar uma plaquinha e vai queimar no mármore do inferno, e ali vem um raímo, fora outras coisas que eu já não vi, então totalmente contra esse tipo de coisa, aí você diz assim, não, pessoal, nós estamos aqui em 2012, hoje não tem mais isso, vem pesquisando, sentimento para com desconhecido, você nem conhece a pessoa, o cidadão que fez a entrevista parou na rua, perguntou, o que você sente quando você encontra esse tipo de pessoa? E aí você marcou uma opção só, então gente que não acredita em Deus, usuários de drogas, ciganos, estrangeiros, gente muito religiosa, judeus, humanos, estrangeiros, índios, está circulado porque a pesquisa foi encomendada por uma instituição que tem a ver com afunais, se não me engano, alguma coisa assim, que está destacada ali, asiáticos, brancos e negros, que bom que os negros já estão lá embaixo, eu acho que isso é a parte mais positiva dessa pesquisa, já estão lá embaixo, no sentido do vermelhinho ali, porque o vermelhinho, se você olhar a legenda, é repulsa, olha, agora me diga, basta mais um, como é que você sente 15% de repulsa e ódio? para uma pessoa que você nem conhece, só que ela não vai ver dentro de Deus, sabe? e a mesma coisa que eu posso perguntar ali, não, não, eu não vou, e a mesma coisa eu posso perguntar ali, o que que tem a ver os 3% de código contra o muçulmano, o que que ele fez para você? Ou o judeu, ou a gente muito religiosa, sabe, é uma coisa que não faz sentido, você nem conhece a pessoa e você já está com o rei com o senhor dela, ah, mas então não tem preconceito? Tem, gente, e tem, às vezes, do lado de você, Até você mesmo aí, você está rindo, eu chamar o meu pai, eu estou dentro do vermelhinho ali E de fato tem que ser isso, porque você tem que escolher o vermelhinho, tá bom? Então vamos lá, passo para frente Então vamos enxergar a natureza, não vamos perder muito tempo aqui, mas eu posso dizer que a gente tem duas maneiras de enxergar, pode passar Por exemplo, se eu pegar a lei da gravidade, se eu soltar um objeto, eu posso ter um distúrbio, um exemplo da física Mas é um que eu sei dar, tá? Os outros, eu lamento muito Então você pega um objeto, segura aqui, solta Quando você solta, para onde ele vai? Alguém nos solta? Não respondeu, estou puxando Cai Eu sou por que cai? Ah, mas o Newton disse que tinha a ver com a gravidade, você nem sabe o que é Alguém disse, porque alguém falou que tinha a ver com a gravidade, tudo bem, tinha a ver com a gravidade, ela puxa Então isso, eu vou considerar que é fato A gravidade existe, tanto no teísta, quanto no ateísta, vão concordar Em termos desse ponto, como vão concordar, não serve muitas coisas A gente não precisa parar para pensar nas coisas que tem discussão Mas a gente não vai pensar em quantas coisas eles concordam Sabe? E na existência de muitas coisas eles concordam A gravidade não acontece Se eu ver de maneira natural, eu vou dizer que a gravidade é uma gravidade universo Se você me perguntar, houve um momento de início, o tempo iniciou, o espaço iniciou Juntamente com esse início do universo, iniciaram-se todas as leis que a gente conhece nesse mesmo momento E a gravidade entra nelas Veja que eu estou mudando uma visão natural Agora, você pode dizer assim, mas a gravidade veio de onde? Eu vou dizer, olha, ela foi criada, mas não no sentido de criação que alguém mexeu Não montou, não, cuidado com a palavra, tá? Ela foi criada, ela iniciou-se junto, diga bem Então, professor, mas isso veio de onde? Tá assim lá Isso veio de Deus Então, Deus projetou o universo e projetou a gravidade Tá correta a explicação? Gente, tá correta O que eu vou te dizer? Se você também disser, olha, foi Deus que criou a gravidade Eu vou dizer que foi muito bem Sabe? Eu não posso dizer nada pra você Eu não tenho acesso, eu não enxergo Eu não consigo ver, eu não consigo interagir com esse Deus que você colocou E eu não consigo mais mexer com você Então, vai lá, conversa pra lá Então, veja que nós estamos falando do mesmo fenômeno Que é a queda de um objeto De dois pontos de vista Você pode ver isso de uma maneira natural E você, também concordando com a maneira natural Pode botar a causa inicial em Deus Se eu não me enganar que Tomás aqui tem uns trechinhos lá que ele fala isso, né? Então, você tem uma série de causas Uma leva a outra, uma leva a outra, mas a causa inicial é Deus Tem gente que diz que isso é prova da existência de Deus É se você acredita que ele existe Aí é, então a causa inicial é Deus Tudo bem, então você acredita que a causa inicial é Deus Mas você tem que acreditar pra existir alguma coisa Se você não acreditar, você não importa nada Então, você tem essas duas maneiras de você enxergar Uma é baseada na ciência, aquela que é a ciência comum que a gente passa hoje E a outra, aí, baseada na religião Não que eu nunca, apesar de nunca ter visto um pato Um pastor e pregar sobre a gravidade até hoje Cadê? Vai! Outra coisa é a seguinte Caiu um avião, matou todo mundo Isso aí complicou, né? Não, mas tudo tem um motivo para acontecer É o que eu mais ouço Que motivo? Não sei Tudo tem um motivo para a gravidade, mas não sei Então, tragédias acontecem, claro que acontecem Não há quem descone disso De novo, estou falando de um fato Tragédias, acidentes, nós estamos sujeitos a isso Todo mundo aqui está Ele pode sair dali, cair na estrada e morrer Ele provavelmente está no seu remoto Não, claro Que não é uma coisa assim Que vá acontecer, né? Não pode ser que vá acontecer Mas é uma coisa que muito muito está sujeito Agora, como que eu explico isso? Gente, eu vou enfocar de novo as minhas duas maneiras de explicar Eu posso ter uma visão natural Eu posso dizer Olha, acidentes acontecem Esses mais catistas Tantos por cento da pessoa vão ser atingidos por um raio E olha, se você for, joga ela mais da cena no dia seguinte Porque a chance é de ver Tantos aviões vão cair num ano Tantas coisas vão acontecer num ano Natural Tem coisa boa que acontece? Claro que tem Tem coisa ruim que acontece? Claro que tem Agora, a questão é como você bota coisa ruim Se você dizer lá Que a coisa ruim, pode ser a mais uma Que existe uma razão para ter sido provocado isso Você também está tendo uma visão diferente da natural No sentido científico Você não pode dizer Já pensou se um perito de acidente de trânsito vai dizer Olha, aconteceu que Deus influenciou um inimigo Vai ter que ser educado Não pode Não, mas eu estou falando sério Você não pode invocar certas coisas em determinados contextos Esses contextos que falem Esses que falem Esses que falem Esses que falem Esses que falem Eu tenho que tomar cuidado com isso Faça mais uma Então, aqui eu coloco algumas frases Que mostram justamente a dualidade entre essas duas coisas Olha só A AIDS é um castigo de Deus para um comportamento sexual inadequado É uma forma de explicar? Claro que é Entende? Claro que é uma forma de explicar É a questão de que Deus provoca A questão de que Deus influencia Que tem um motivo para as coisas ruins acontecerem O problema é que se você faz um ato sexual inadequado Você vai ter AIDS Ou sei lá Tem uma chance disso Não necessariamente vai ter, né? Mas o seu filho vai nascer com AIDS E que comportamento sexual inadequado ele teve? Não sei Não, eu não sei Eu estou aqui refletindo Não estou dizendo Estou refletindo junto Então, a gente tem que tomar certos cuidados Porque as coisas ruins abrangem todo mundo Infelizmente, atores ruins não escolhem pessoas É uma pena Ele tinha tanto que vim comer de si Mas tudo bem E Gostei o Christian Galvis Que Ele é um dos ícones hoje Como o Kevin também falou Tem que cutucar Mas ele vai para bater, né? Eu tenho minhas seis aulas em relação ao espírito de comportamento Como eu não acredito que o Kevin também tem A gente comporta nesse ponto Mas ele dá uma outra visão Olha A natureza não é cruel Apenas implacavelmente diferente Essa é uma das lições mais duras Que os humanos têm de aprender E é difícil aceitar isso Eu sei que é Eu não estou dizendo que é fácil Mas também é uma outra maneira de ver Então, como a gente decide entre ambas, né? Como eu decidi entre ambas, não sei Como a gente pensa, reflete, tem que tentar achar uma possibilidade Se tem alguma maneira Se eu vou propor para a gente tentar pensar O que que pode, o que que não pode acontecer Como que a gente escolhe entre essas duas visões O que que faz mais a nossa cabeça, né? Primeiro, faz sentido prático Perguntar o propósito De um acidente, de uma tragédia? Tipo assim Vamos voltar para o meu caso Do acidente de trânsito Faz sentido eu perguntar que teve um propósito ali? Sei lá Muita gente faz sentido Agora, do ponto de vista prático Faz sentido eu entender porquê o acidente aconteceu Eu posso dizer que foi o carro do freio que estourou Eu posso dizer que foi a repimbota da maravuzeta e aquilo lá Não Um motivo tem, um motivo tem Mas o motivo como causa do acidente O motivo como propósito do acidente não está escrito Em lugar nenhum Você pode enxergar um propósito por sua conta e restrição Você não pode dizer que existe um propósito Você não pode dizer que é a maravuzeta, claro que é um propósito Você pode entender o que que um vulcão explode? Claro que pode Motivo como causa, que causa Agora, qual é o propósito do vulcão da exploração? Só se você quiser Não existe nada que me garanta que existe um propósito ali ou não Então, uma questão é daqui a pouco a gente pode perguntar ou não Se existe um propósito para as duas acontecerem Vamos lá, passa pra frente Então, tá, passei Acabei minha dívida Aí vem a maravuzeta que começou a minha vida Está perdida Não tem propósito, né? Faz sentido perguntar o propósito da minha vida? Aí você vai dizer assim Se você está dizendo até agora que não faz sentido A resposta para essa pergunta só pode ser não E eu vou inverter, vou dizer sim Sua vida tem propósito? Claro que tem Está escrita Não sei o que você escreveu Não, se você não escreveu, não está escrito Então, a sua vida tem propósito Então, a sua vida tem propósito Nós que tem, a minha tem E o coitado daquele que passa a vida inteira sempre o propósito da vida Todos nós temos que ter, certo? Então, a sua vida tem propósito Claro que tem Não é porque a natureza não tem um propósito por trás Que a sua vida não tem propósito A sua vida tem propósito e você quiser dar pra ela E você pode se dedicar a uma série de coisas Você pode se dedicar a conhecer o mundo Você pode se dedicar a família, aos negócios, aos isso E você pode construir a sua vida Você é o senhor da sua vida E eu sei o que eu quero pra minha vida daqui a 50, daqui a 10 E eu sei o que eu quero daqui a 50 Você sabe Então, uff, fechando Eu não acho que a gente tenha que dizer Que porque as coisas não tem propósito A minha vida está sem propósito Bem pelo contrário A nossa vida tem propósito Quer dizer, depende, né? Se você quiser que ela tenha Vamos lá Se existe um controlador Alguém que está lá fora Que não é a opinião do deista Que acha que Deus criou o universo e não está mais presente Como o Kevin também falou no início É uma das visões teológicas possíveis Para você Você acha que existe um momento da criação E pronto E Deus não interfere mais Não mexe mais Não interfere Não causa Não salva Pronto Ele deixa passar Muito bem Então, se existe um controlador para o universo Por que ele permite injustiças Tragédias Assassinatos O avião cai Mata todo mundo Quantas pessoas morrem Inocentes Na África Por mal distribuição de renda Sabe? Coisas mundanas Coisas nossas Problemas sociais Problemas nossos Será? Será que tem algum propósito Por trás disso? É difícil responder Mas eu vejo o seguinte Se existe um controlador Se a sua visão de Deus é Alguém que controla Uma marionete Que puxa Mas acontece Mil, mais de mil pessoas morreram Desapaios do outro entecer Será que não seria mais fácil E adequado Que ele promovesse aí Uma meia dúzia de infartos culminantes Um em cada sequestrador E compasse mil Pessoas ou mais? Será que todas aquelas mil pessoas Que morreram Mereciam Para um indébito Com ele? Será que não tinham Pessoas honestas Caridosas Que seguem O mandamento A risco Que vão à missa Ah, mas Bom, e aí Em fato de ir à missa Você escolhe uma religião E garante que a sua é certa Às vezes você está rezando com o cara errado E você está secundido por isso Vai saber, gente Vai saber Entende? É complicado O negócio é complicado Não existe verdade no final Existe diálogo A gente tem que dialogar Muito bem Mas ele não interfere É o líder vítreo Vamos no nosso texto O líder vítreo Então as coisas acontecem Deus não interfere E bom Vamos em frente Então beleza Então não precisa mais ir à missa Não precisa mais rezar Não precisa mais agradecer Você está agradecendo o que? O que ele fez? Agradeço de ter criado o universo Então só Vai lá Daí pra frente Deixou o trem andar Então sabe Às vezes as pessoas têm incoerência na cabeça E é só isso que eu quero dizer Você tem que defender Se você quer acreditar Eu não estou dizendo Para você deixar de acreditar Veja Não é isso Eu só estou tentando aqui Colocar algumas questões Para você pensar E dizer assim Não Eu acredito Eu acho que existe Beleza Eu não estou contra isso Nunca você Você vai ser feliz da maneira que você quiser Eu não vou brincar Ninguém vai fazer guerra Ninguém vai quebrar prédio Mas eu acho Que você tem que ter Pelo menos Uma certa coerência Porque tem coisas Que não fazem sentido E é isso que eu convido vocês A pensar O que faz E o que não faz Então não devem avisar Não devem pedir Não devem agradecer Não, mas peraí A venda sim Por que? Não porque Deus Ajuda Mas ajuda aquele que pede Ajuda aquele que se dedica Ok E a natureza também Se você não se dedicar Se você não for afim Com aquilo que você está fazendo Se você não tem paixão Por aquilo que você faz A chance de você ser bem Se você vir Não cai E de novo Uma visão natural Para mesmo a explicação Que você me dá E de novo Se você me dá sim Professor Deus ajuda E eu rezo Eu peço E Ele me ajuda Gente, o que é Que eu vou dizer para você? Ok? Entende? Chega uma hora Que é a sua explicação E como disse o Fernando Não, nem a melhor Nem a pior É a sua Entende? Não, eu acho que Deus Não estou contra isso Eu quero deixar bem claro Eu só estou mostrando Uma outra visão Dito Uma visão natural Da natureza Não é a única Não é a certa É uma Bom? Então, eu vejo Na minha opinião O livre-arbítrio Como uma outra maneira De você ver a natureza De maneira natural Se a natureza é natural As coisas acontecem Acontece Boas Boas Ruídos Tá? Ótico As duas coisas Natural O livre-arbítrio Apesar que já tem pesquisas Que mostram que o livre-arbítrio Não é bem livre-arbítrio Desde a neurociência Parece que o cérebro Escolhe Antes de você ter a escolha É... Consciente Né? Então... Tá mexendo nisso aí Mas aí é que dá Eu não tenho conhecimento Pra falar Eu concordo mil, milhão Por cento Quero em favor Quem acha que o seu conhecimento É o suprassumo da humanidade Já é Tá perdido A gente tem que reconhecer As nossas dedicações E eu reconheço as línguas Tem muita coisa que eu não sei falar Sobre neurociência É uma delas Então muito bem Vamos lá Então... Ah... Essa é a outra, né? As coisas ruins acontecem Porque nós estamos Pagando pertença Nós estamos evoluindo Os espíritas Nossos vizinhos Eu tive algum contato Com os espíritos da família Então... Eu vou lendo pra onde? É a primeira pergunta É a primeira pergunta Que me vem na cabeça Eu vou lendo pra onde? De onde? Vemos de onde? E isso vai ligado ao infinito? As coisas não começam? Sabe quantas espécies já são escritas? O número de espécies escritas É muito maior Que o número de espécies Presentes na plateia hoje As coisas passam Vocês passam A humanidade passa É difícil aceitar isso Mas a gente passa E se copiar Não tem barulho Dependendo do que as pessoas vão fazer Então... Nós estamos pagando pertença Nós estamos aqui pagando Coisa que nós fizemos Errado na vida passada Probleminha de matemática A população humana cresce Ou seja Tem que ter gente Que está dentro da primeira vez Porque se você somar O número não fecha O que tinha antes O que tem hoje O que vai ter amanhã Então tem gente que vê Porque o cara não tem nada Para pagar Certo? Então tem... Não, mas aí ele já está pagando Coisas dessa vida já Gente, tem explicação Eu não estou menosprezando Não é menosprezar de maneira nenhuma Vai haver uma explicação? Vai Alguém vai explicar? Vai Claro que vai Eu só estou parando para pensar E refletir como eu fiz Já várias vezes na vida Então essa é uma delas Então a gente tem que tomar cuidado Com essas algumas coisas Beleza, vamos Ah, o capeta Esqueci o capeta Daí Não, professor É o capeta Beleza, então De novo O que é que eu vou dizer? Eu também Só que daí é que dá Se é um capeta Nós estamos enfocando Uma outra entidade sobrenatural Que vai dar conta Das coisas ruins Gente, isso não é onipresente Em todas as religiões não Mas pela maneira geral Tem religião que não se ocupa disso Então volto lá Se eu tenho uma coisa boa Eu atribuo a Deus Se eu tenho uma coisa boinha Eu atribuo o capeta Está resolvido o problema Ok, está resolvido Mas então O teu Deus não é omnipotente O teu Deus não pode fazer o que ele quer E tem uns passinhos Com mal aí na brincadeira Sabe? Tem que pensar nessas coisas O fato de colocar a culpa no capeta É muito bonito Mas peraí Isso aí implica Implica em consequências do teu Deus Do que ele pode ou não fazer Tá? Então tem que cuidar com isso aí Vai, então vamos lá Mais uma Na verdade Uma outra tese que a gente tem Que é natural Quando os iguais acontecem A vocês? Claro A mim? Com certeza A todos nós Isso é uma probabilidade Que o iguque aconteceu ou não É natural Estatístico E ao acaso Não sei Na minha opinião Na minha Isso faz mais sentido Na minha Não estou dizendo que você está errado Cuidado com isso Na minha Faz mais sentido Pelo que eu já vivenciei Pelo que eu já sei Tá? Então vai lá Pode passar Deus Deus Deseja prevenir o mal Mas não é capaz Então não é homem contente É capaz Mas não deseja Então é malevolente É capaz E deseja Então por que o mal existe? Não é capaz E nem deseja Peraí Então Por que chamado Deus? Trezentos Só que eu fiz Não sou eu que estou dizendo E esse problema permeia a mente de muita gente ao mesmo tempo O mal da humanidade é uma coisa que está presente Desde que o mundo é mundo As coisas boas e ruins acontecem E já tinha gente pensando nisso há muito tempo atrás A reflexão dessa frase eu deixo para cada um de vocês Terceiro ponto que a gente pode usar para distinguir a nossa visão O que vale mais a pena a gente tentar caminhar Com conhecimento é mais confiável E aí depende da maneira Da forma, da ciência que você está falando De que área você está falando De novo eu volto a me referir ao que é Porque deu um texto muito bom Para quem prestou atenção Muita coisa Praticamente com 900% do que ele disse Então a gente tem Que tem que tentar entender De que ponto de vista nós estamos falando De novo eu digo Eu estou falando do ponto de vista físico Do ponto de vista científico natural Da física Só esse Não posso falar do ponto de vista biológico Não sei Não posso falar do ponto de vista histórico Eu também não sei Eu tenho que ter essa certa limitação Vamos lá Então como a ciência funciona? Vai Esse aqui é o famoso e criticado ao mesmo tempo E com todo método O método científico Agora Deixa eu falar dele primeiro Depois a gente critica Então o método científico começa Claro Comece Start Vai sim Pega uma ideia Performa uma ideia Imagina alguma coisa Vamos abaixar um pouquinho Para o microfone Então A gente pega uma ideia A gente imagina alguma coisa E Tem que testar Do ponto de vista científico Se você não testar Essa teoria que você está fazendo Não tem validade nenhuma Ela tem que ser testada Ela tem que ser verificada Na prática Na realidade Se não É de sentido Então a gente testa Como testa está escrito ali Perform an experiment Mas dependendo da ciência que você tem O tipo de experimento que você faz É diferente O historiador Não pode recriar o holocausto Não existe isso Não a luz Não falta fita nenhuma Então a forma como você vai imaginar A forma como você vai testar a sua teoria Faria de área para área Essa é uma das críticas ao método Na verdade Sem barcos Essa é a primeira crítica Então beleza Se as suas evidências Suportam a ideia Ou seja Se a sua ideia inicial Está sendo corroborada pelas evidências A gente diz que você tem uma teoria em curso Não é tão simples e burrito Como está aí Quem trabalha no laboratório Vai ver que é uma coisa muito mais tortuosa Vai e volta e pega uma ideia de novo E testa de novo Se fosse uma linha assim Estava feliz Não é Só para dar a ideia Então a gente Vem uma teoria De novo Não é simples assim É uma teoria Então depende de uma pessoa só Que tem um consenso Na comunidade científica Muito bem Aí você vai lá Começa a usar a sua teoria Para entender melhor Como é que o mundo funciona Como é que a ciência funciona Como a natureza funciona E tudo bem Aí você descobre uma nova evidência Um bonito Lá no meio da China Feio um laboratório E construiu Agora a gravidade aponta para cima E agora Essa é a graça da ciência A gente se adapta Às novas evidências Que a gente tem Se você tem uma nova evidência Que não bate mais com a teoria Que você tinha antes Dá duas mãos Ou você altera a sua teoria Mas de novo Não é um experimento Porque há um tempo atrás Sai um neutrino mais rápido que a luz Porque tinha que aluno meu dizendo Desesperado Porque tinha que aprender Toda a física de novo Que ele ia se suicidar Ao mesmo tempo O mundo de gente Falou, calma Respira, vamos lá Isso é um resultado Um resultado Uma anulinha não era não Tem que ver como Que a comunidade científica Vai reagir a isso Como que vão ser feitos Novos experimentos Para tentar mostrar a teoria E viram que o experimento Está errado Podia esquecer do contrário? Podia Seria muito mais interessante Para mim, por exemplo Mas não vai acontecer Então a gente tem uma nova evidência Onde a gente pode modificar a teoria Ou a gente pode fazer uma revolução Ou seja Não a minha teoria Não dá mais conta De explicar os fenômenos Que eu observo Então, muito bem Vamos adaptar essa teoria Vamos fazer uma nova teoria E vamos construir um novo modelo Para explicar o que aconteceu Então, o que eu vejo Nesse modelinho Que eu acho que é 10 para ele Que é ponto C para ele Que é golaço Duas coisas Primeiro O conhecimento científico É baseado em evidências A gente não vem simplesmente Da cabeça de alguém Eu não sei se alguém pensa isso Mas sei lá Vamos deixar claro A teoria não vem da cabeça Ah, porque eu acho que não Se tu acha Não acha nada Não vale o que você acha Sabe? O físico que pega Um resultado experimental No Brasil Tem que concordar com o físico Que pega um resultado experimental Na Europa Ou no Iraque Ou na China Claro que a maneira De você interpretar o resultado É pessoal E aí entra uma das limitações Da ciência Tem várias É uma das limitações da ciência Tem várias limitações Dessa maneira O resultado a gente tem O resultado que eu tiro Ao mesmo que ele tira É que ele tira Como a gente interpreta Ou seja, a de teoria A gente vai desenvolver Para explicar aquilo O que é que você varia E ganha A que melhor se adaptar A que novas evidências corroboraram E assim vai Então vai É uma guerra de proposições Algumas sobreviventes Encontrando E a ciência não é fixa A ciência é mutável O que você sabe de ciência hoje Não é a mesma coisa Que o seu pai sabia E não é a mesma coisa Que o seu avô sabia Então a ciência muda E muda baseado em o que? Em evidências Em novas evidências Que vão suportar novos retornos E novas teorias E a coisa evolui Então isso que eu acho importante A ciência não é fixa Ela não entra de goela abaixo A religião entra Mas muita religião Para muitas crianças A religião entra sim De goela abaixo Então a ciência não entra de goela abaixo Não deve entrar E ela é mutável A medida que você tem novas evidências Você tem novas teorias Que podem ser desenvolvidas Aí Eu ia voltar para a física Mas não vou Passar para frente Então eu posso explicar Por que as coisas caem? Existem várias explicações Eu ia entrar em detalhes Eu ia entrar em detalhes Mas não dá A religião foi me controlando Então vai Tem aqui a teoria do lugar natural Foi muito antiga Pode passar para frente Funciona para algumas coisas Não funciona para outras Colasso Evidências novas Em que a teoria não funciona Então vamos em frente Novos experimentos Novas hipóteses Novas teorias Não é nessa obra Existem outros no meio do caminho Estou falando das mais conhecidas Depois vem a teoria da gravitação universal Newton Força Gravitacional G, M1, M2, M4 Eu sou toda psicologia Ok, beleza Eu vou me enlogar muito aqui Então vamos ter aqui um comportamento assertivo Essa eu decorei no maracinho Então G, M1, M2, M4 Beleza Fechou Mas de novo Eu não sei de onde isso vem Eu não sei de onde vem É uma teoria Mais uma teoria descritiva Do que é explicativa A gravidade funciona como? É com a G, M1, M2, M4 Por que? Volto para a questão inicial A sua resposta A sua resposta Pode ser Deus E eu não vou contradizer você É a sua teoria Eu acho Foi desenvolvido por Deus Beleza De novo, funciona 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 para a atração de objetos Funciona para a atração de planetas A Terra está em torno do Sol Por causa disso O Sol está em torno Do centro da galáxia Por causa disso Vai e vai Agora não Funciona e outras coisas também Consumo e de Newton Não funcionam não Se você aplicar puramente Essa lei da gravidade Para a alta do Mercúrio Primeiro para a atração do Sol Você vai ver que a alta não bate Se você calcular com essa formulazinha Então, limitação da teoria O que vem depois? A história Relatividade Geral 1919 Então vem com uma nova teoria A fiturinha também é muito de ver Não vai entrar muitos detalhes nela De que existe um tecido Espaço temporal Que é deformado Na presença de massa E aí de novo Eu vou citar o Kevin Ele falou que as teorias No quérrimas Na mecânica quântica Na relatividade Não são compreendidas De maneira geral Infelizmente Eu digo de boca cheia Infelizmente Poucas pessoas Conseguem realmente compreender isso É uma pena E claro Não é agora Não vamos explicar a realidade inteira Mas o que eu quero dizer É que existe uma outra teoria Que veio depois da teoria Da graduação de Newton Que essa sim Dá conta De explicar Por exemplo A alta do Mercúrio Que é a alta da água Entendeu? Então a coisa é notável A gente tem novas evidências A gente tem novas teorias E essas teorias estão sempre No melhor acordo possível Que a gente tem com a nossa realidade E a pergunta é Essa é a explicação final? Talvez não E o mais legal É se não for Porque a gente vai ter que passar Por uma nova revolução da teoria Entendeu? Então Não posso dizer que isso aqui Não é um dado final Aliás Há muita discussão Na filosofia da ciência Se existe ou não Uma verdade final E Eu não sei se essa aqui Vai ser uma resposta Que a gente tem daqui a 10 anos Eu não sei se essa resposta Que vem até amanhã E é isso Que eu estou tentando Passar para vocês Como o maior poder Que a gente pode imaginar Para a ciência A gente está sempre Reformando Sempre melhorando Sempre adaptando Para ter uma teoria E conhecida com a realidade Vamos lá Então Note que Apesar da ciência Não ser fixa E ela não é Ela é o conjunto De conhecimentos Mais confiável No sentido De um próprio contexto De descrição da realidade Da maneira Como a gente explica O porquê Que as coisas acontecem Não o propósito Não o propósito A causa Por quê? A ciência A ciência representará Sempre a melhor Explicação possível Dos fenômenos naturais A causa Não o propósito Eu não tenho Não tem nada Obrigado A que tem Propósito Então a gente tem Um método Que de novo Não é um São vários Cada ciência Tem o seu método Diferente E a gente tem Que trabalhar com isso Mas o que é comum Para todas as ciências É baseado em evidência E assim O melhor conjunto Mutável Variável Para se adaptar à realidade E aí Graças a esse método Que de novo Não é um Tem várias críticas Mas só estou passando a ideia A gente tem uma série De benefícios Que a gente não está contra Mas essas cadeiras Que elas estão aí Graças à evolução Do conhecimento científico O seu ser humano Só está aí Graças à evolução Do conhecimento científico Ecológico A gente só está aqui Com a tecnologia Que a gente está Graças às pessoas Que se preocuparam Às pessoas Que fizeram perguntas Às pessoas Que analisaram Esse tipo de coisa Então Às vezes É isso que eu acho importante Às vezes a gente diz assim Ah A ciência Não me basta Eu preciso ter essa explicação Só que a gente Não se dá conta Que a gente assina Embaixo Da ciência Para uma série De outras coisas Por que não assinar Embaixo para isso também Sabe Eu não estou dizendo que Eu estou dizendo que Não tem evidência E se não tem evidência Eu não vou acreditar Isso significa que Você não vai Eu não acredito A hora que eu tiver Uma evidência só Então eu posso subir em cima E falar Isso aqui faz sentido Então é isso Às vezes a gente se dá conta De outras coisas Não se dá conta De outras Então A ciência sabe tudo Bom Acho que essa resposta Agora só tem Categoricamente Não político A melhor E se não tem A ciência não sabe tudo Mas Vou passar A ciência evolui E cada vez mais Nós teremos um conjunto melhor De conhecimentos Um conjunto mais Bem adaptado Àquilo que a gente enxerga Àquilo que a gente toca Àquilo que a gente chama De natureza De realidade Exemplo Se você olhar a literatura Se você olhar o nome da história Um eclipse Os bárbaros Por exemplo Quando tem eclipse do sol O sol é um deus O que aquela bucareta Fazendo ali na frente Tá louca Então eles se armavam O inteiro Para a guerra E começavam a bater escudo Até que o negócio saia Se um dia eles tentassem Não bater nada Eles veriam Que aquilo saia Entendeu? Então Muitas coisas Que você considera hoje Mística Que você considera hoje Sem explicação O arco-íris Já foi uma ponte Onde os deuses Trabalharam em cima Gente Isso não é ridículo Isso é humanidade Sabe? Então tem várias coisas Que tinham explicação mística E hoje A ciência dá conta De que se alguém Põe na sua porta Naquele arco-íris Fica esperando Que vai descer um deus Na noção Ou você enfia a mão Na cara da pessoa Ou você fecha a porta Do índio Ou seja Não tem mais um conhecimento Místico Associado ao arco-íris Ou a um arco-íris Mas a gente ainda tem A vida após a morte Por exemplo Sabe? E aí volta aquele negócio Porque ele falou A religião numa era É o entretenimento literário É o seguinte Refleta sobre essa frase A religião numa era É o entretenimento literário É o seguinte Vai Aquilo que ainda não sabemos É o que impulsiona E o que move a ciência E claro Você vai ver muitas vezes Um cientista na televisão Diz assim Olha, eu sou muito feliz Pelo que eu não sei Vai dizer, o cara tá louco? Não Mas é o que ele não sabe Que vai motivá-lo a buscar É o que vai motivá-lo a estudar E pesquisar Então, a pergunta Essa é a guerra Como tudo começou? E a primeira resposta Dessa pergunta A gente tenta se dar Numa noite estrelada Onde a gente se acha O último grão De areia do universo Eu, pelo menos, me acho assim Cada vez que eu olho no céu À noite Aquele céu estrelado Que você vê o fundo Da Via Láctea É uma visão maravilhosa Me admira muito isso E a gente percebe Como a gente não é nada Verdadeu? Verdadeu? Minha visão Como a gente tá longe De tudo Na nossa estrela Mais próxima É o sol Se a gente pegar um carro A quarenta quilômetros por hora A gente leva mais de trinta anos Pra chegar lá No sol bom A vizinha Imagina as outras Sabe? Então o céu da noite É um grande convite A reflexão Sobre isso aí E foi a primeira vez Que eu me fiz essa pergunta E essa pergunta Foi um dos motivadores Que me deu pra fazer física Não a única Mas uma delas Então vamos lá Vários povos Já tentaram Descubrir essa pergunta Vamos analisar três possibilidades Primeiro Os bochoncos Aquela regiãozinha da África No oeste da África No início Havia apenas Escuridão Água E o grande deus Rumba Esse deus Começou a se sentir mal E vomitou o sol A luz do astro Descubou as trevas E o seu calor Secou boa parte das águas Aparecendo então A terra firme Rumba Ainda passando mal Vomitou a lua As estrelas Os animais E também as pessoas Gente, não é engraçado Não é engraçado Estou falando sério É uma explicação? É! Não vou dizer que não Pô, os caras estão lá Acreditam nisso Criamentos É uma maneira Para você explicar Segundo Dereus muito bem Você aprende na escola O que eu aprendi aqui na série Achei que estava errado Porque para mim Era Deus que tinha criado o universo E eu briguei Quase na minha professora Porque eu Enquanto eu não briguei Mas eu achei aquilo muito estranho Pô, até a gente não tem lugar A Deus que tinha criado Eu vou passar a mulher Para falar Dereus muito bem Enfim Sério, gente Parece sentido Mas um monte de crianças Passam por isso diariamente Que tem escolas Que proíbem Você ensinar Dereus muito bem Não vou citar Mas eu sei de mais Tá? Apenas Bom No início Toda matéria Estava concentrada Na forma de energia Em uma singularidade Com a estabilidade inicial Gera uma expansão Que dá origem ao tempo E ao espaço Transformando energia Em matéria E no devido tempo Formando as primeiras moléculas Aglomerados Estrelas Valerias E galáxias Podem rir dessa também Tem livro Que agora tem vida Ótima Sai da história da garotinha Que ela manda Vamos lá Três No princípio No princípio Deus criou os céus E a terra Dia após dia Deus criou a luz Os mares A terra firme Os luminares As estrelinhas O luminares do céu Os animais E finalmente O homem Criado a sua imagem Em semelhança Depois Cria a mulher Se você pegar Gênesis Não é exatamente assim Tá? Eu adaptei Porque é muito bom agora A carta inicial aqui Mas eu resolvi Mas é isso É uma multiplicação? É Só que o que eu acho curioso É que eu já perguntei Para certas pessoas Que realmente são Que tem religiosidade Que nem elas acreditam nisso É difícil É difícil para mim Esse tipo de coisa Sabe? Eu não vi em nenhum momento Na Bíblia Que o Fernando também disse A nota de rodapé Olha, isso aqui A gente está colocando Porque a gente precisa de um início Não tem isso Eu Eu E eu sou leigo Eu gostaria realmente Saber mais sobre isso Sobre a Bíblia Sobre todas essas questões Eu não sei Eu vou ler a Bíblia Eu não sei o que é fato O que não é O que aconteceu O que é relato histórico Muita gente tem feito O que é o que não é Eu não sei E alguém que lê isso aí Vai acreditar Vai acreditar Em todas as outras partes Mas muita gente Que acredita em outras partes Em todas as outras partes Não acredita nisso aí Por quê? Eu não sei Eu não sei mesmo Então tá bom Mitos à parte O que a gente pode fazer? Vamos lá Vamos analisar as evidências De novo Claro que eu estou sendo evidencioso Precou aqui falando Como bicentífico Porque ele defende o outro Então Essas são evidências Para entender bem Ela não é simplesmente Alguém olhou E disse Olha Só pode ter sido uma explosão Se alguém tivesse feito isso Você sabe Passeado por essa Não é? Que só pode ter sido uma explosão Pode ter sido Ou várias outras coisas Uma explosão Não é? Não é? Qualquer coisa Mas eles têm evidências Então vamos analisar um pouquinho Essas evidências Primeiro Em 1920 O Hubble O mesmo nome do cientista Que dá o nome do telescope Ele descobriu um efeito Muito semelhante Que acontece ao sul De uma ambulância Quem já reparou isso aí Na rua viu Que a ambulância não está se aproximando E você com a sirene ligada O som parece de um jeito Quando ela passa por você A sirene é a mesma Mas você percebe o som de outro jeito Um avião passando em um rasante Quando está se aproximando de você Você percebe isso de um jeito A sirene é de outro jeito Uma ambulância Uma buzina Um avião Por aí vai Esse efeito é um efeito dopre E é muito comum para o som Ele percebeu Se ele olhar essas estrelinhas Todas as estrelas Quando a luz dela chega aqui na Terra Vêm aquelas linhas Que aparecem pretinhas ali Que a gente chama Especto de distração Toda estrela tem E é uma assinatura Dos elementos químicos Que tem dentro da estrela Ou ou pelo menos Na capa esquerda dela Então o que a gente tem? A gente tem uma série de assinaturas Que são conhecidas aqui na Terra Porque eu posso fazer um espectro de distração Com um gás hidrogênio Um gás hétero E por aí vai Então se eu sei o gás Eu sei a assinatura Se eu sei a assinatura Eu sei o gás Só que o problema é aquele ali Se eu fizer um espectro em repouso Aqui na Terra Eu vou ter exatamente o espectro em cima Com aquelas linhas Prentinhas voltando Se eu olho para a estrela Eu observo aqui embaixo Veja que o espaçamento entre as linhas É igual em cima e embaixo Pena que está com nada Você não consegue enxergar Mas o espaçamento é igual Só que está desviado Estou um pouquinho para a direita E para a esquerda Esse pouquinho para a direita E para a esquerda É a mesma coisa que acontece Com as devidas modificações Eu não quero entrar muito detalhes aqui Com o som Então graças a esse deslocamento Para a direita e para a esquerda O Hubble conseguiu pela primeira vez Medir a velocidade de afastamento De uma estrela De uma galáxia Em relação a nós Ele se compara Então se aquela estrela Está se afastando Vamos apontar o telescópio Para outra direção E ver uma estrelinha se aproximando E não deu Também está se afastando E olha para cima E olha para baixo E olha para qualquer direção Que você olhe Todas as coisas estão se afastando E não só se afastando de nós Porque a consequência imediata Apesar que a gente está No centro do universo Também é falso Então todo mundo se afastando de nós Mas as coisas também Estão se afastando entre si Essa é a primeira grande evidência De que o nosso universo está em expansão E essa expansão é acelerada A expansão não é constante Nosso universo não é fixo O nosso universo aumenta no tamanho Espaço e tempo Seguindo aquela atividade Outra evidência que é muito tempo Olha para cima É a radiação pálvica de fundo Isso aqui foi feito por nos casos Uma companhia telefônica dos Estados Unidos Eles estavam analisando o sinal do satélite Bom, eu não sei exatamente a história Eu sei mais ou menos Eu sei que eles estavam analisando o sinal do satélite E eles percebiam o ruído de fundo Bom, então Vira para cá Vira para lá De novo, na qualquer direção Que eles apontassem O satélite que eles estavam usando Ou a anterinha que eles estavam usando Eles percebiam esse sinal Esse ruído Depois que descobriram que esse ruído É responsável por cerca de 10% Daquele enxiaço da televisão Sabe? Quando ela não está em nenhum canal Fica aquele preto com o branco Tudo misturado com aquele som A parte daquele sinal Que a sua perna capta É responsável Dessa mesma radiação Chamada radiação pálvica do fundo Que o Penzias Se não me engano foi o Penzias Que viu isso pela primeira vez Então, existe uma radiação Que permeia o fundo do universo Aqui, agora, em todos os lugares Essa radiação, existe uma metânica quântica Com a formulazinha que você aplica Você consegue determinar a temperatura E se você voltar um filme Daquele espectro lá Ou seja, eu sei qual é a posição da estrela Em relação a mim Eu sei qual é a velocidade Eu sei a posição da outra Eu sei a velocidade Se você calcular em sentido regressivo Você chega num tempo que é exatamente igual O que a gente considera hoje como tempo De existência do universo Para quem já viu 13,5 milhões de anos Então, isso que a gente sabe Baseado na expansão do universo E se a gente usar esse tempo Na radiação pálvica do fundo A gente consegue uma boa temperatura Para o início do universo Centro de 10 elevado a 30 graus Celsius 1 seguido de 30 zeros Você achou que 1.000 é muito grande Imagina que não é 1 seguido de 30 zeros Essa é a temperatura Que a gente acredita No início do universo E essas temperaturas Com essa expansão Ainda é corroborada com uma terceira evidência Que é a abundância de elementos leves Quem viu aquela série Coelha das Estrelas No Fantástico Do Marcelo Blazing Ele falou que todo elemento químico Que a gente tem aqui O elemento químico que você é composto Que essa cadeira é composta Que a parede é composta Que a parede é composta Essa nuvem tem um efeito momentopular Ela achata E a rotação Aglutina 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 Que a gente observa hoje Dá os mesmos 13,5 para 5 bilhões de anos Sabe? Então as coisas concordam O que eu quero dizer É que não veio simplesmente da cabeça de alguém Não é um palpite Ah, eu acho que foi uma explosão É muito mais forte que isso Essas aqui são três evidências Essas aqui são outras Então existem evidências que corroboram Teoria do Big Bang E são nelas que eu me baseio Para escolher entre os mitos de criação Que são infinitos Mas você pode criar E eu vou analisar com muito carinho E eu analiso com outro outro Isso é o que eu posso fazer Só que tem que ser de acordo com evidência Para mim Para outras pessoas não Vamos lá E aí pergunta É a famosa que projetou o projetista Só que a bondada abre uma linha agora Então foi de Deus Beleza Mas o que que tinha antes? Quem criou o Deus? E você pode perguntar Tá com isso Beleza Ele que tem Mas e antes? E a melhor resposta que eu posso dar para vocês agora é Não sei E falo isso de mente aberta E falo isso de maneira natural O meu não sei Não é o que não sei e não quero saber Como para muita gente é Se eu digo assim Ah, mas é Deus E quem criou Deus? Ah, mas é a presta A pessoa tem que se dar o direito de questionar Eu não sei o que é o que eu tenho bem Eu não sei Mas existem cientistas dos Estados Unidos Que já estão tentando analisar a evidência que tinha lá E você já deve ter ouvido falar dos multiversos e outras coisas Tem evidência para multiversos e universos paralelos? Não Nada não Por isso, se você perguntar para o cientista Olha, você acredita na teoria dos multiversos? A melhor resposta que ele pode dar para você é não Mas não significa que ele não deva pesquisar aquilo Entende a diferença? Tem como eu não estou dizendo que você não deve pesquisar Deus Deve sim Deve sim Só que bater o martelo é só depois que houver evidência Isso não Então A pesquisa é válida A pesquisa é válida A pesquisa é válida O que não é válido é a gente tentar tirar a conclusão antes de ter feito Então Colocar Deus não resolve o problema Porque eu ainda vou querer saber de onde isso veio Bem como colocar o big bem não resolve o problema Porque eu ainda vou querer saber o que tinha antes disso Mas existe a teoria dos multiversos Existe a teoria da criação espontânea Criação de novo, cuidado com a balada de criação O que eu quero dizer é Uma outra coisa que deixa o pessoal muito louco É que no nosso universo hoje Se você pegar o vácuo O espaço vazio Que não é bem vazio Você pode ter formação espontânea de matéria Pessoal, peraí Agora Só complicou a minha vida O que é? Você está me dizendo que no espaço vazio É possível ter Simplesmente um aparecimento De matéria? Simplesmente Dá para fazer em laboratório Acontece no universo inteiro Partículas surgem E sofram Surgem E sofram Se existir uma fonte externa de energia As partículas podem deixar de ser virtuais Que a gente chama E vira a realidade É isso que a gente faz na semana de partículas Dá colisão Fornece energia Parte das partículas que saem do detector no estado Na colisão Parte das partículas surgem A partir da energia inicial Então mais uma evidência que o nosso palpite não é fraco Tem alguma coisa? Sim Em termos materiais Que pode vir a partir da energia Acontece isso Tá? Bom Como surgiu a vida? Aquilo que eu disse tudo para vocês É aquela velha história Que eu sou físico Então Provavelmente o biólogo vai dar um show para vocês Então apresentar 1.348 teorias Como devem existir Existem as mais aceitas Existem a biogênese A biogênese Tem várias que vem do tempo passado Atualmente Atualmente a gente considera Difícil dizer Mas existem várias teorias E a gente mais aceita Que a vida Surgiu a parte da química Então uma interação química Uma química Não orgânica Passa para uma química A partir de reações naturais Naturais Entre esses atos Entre essas ligações Formaram os primeiros componentes da vida Não é uma coisa que aconteceu assim É uma coisa que demorou Existem teorias Que dizem que foi na soma primordial No oceano primitivo Outras teorias Como um artigo recente Em 2002 Em rochas submarinas Em material minerais submarinos Então Sabe? Ainda tem briga Ainda tem uma série de questões Que estão abertas Mas que a gente está avançando nisso É uma pergunta Que eu digo para vocês Que eu não sei Mas eu tenho prazer em saber Mas o que a gente acredita Mais fortemente hoje É que esse surgimento Veio a partir da química A partir da interação De átomos De elementos Que já estavam aqui na Terra Na atmosfera primitiva No oceano primitivo E que deram origem a isso aí Passa Então os componentes Estavam sem conseguir Mas só tem evidência disso? Tem também De novo Não é só colpite Em 1950 Ali 53 e 58 Foram feitos dois experimentos O de Miller O experimento de Fox Isso aqui é um sisteminha Que reproduz a atmosfera primitiva Lógico que não a atmosfera A atmosfera primitiva Mas tenta representar ela E se você deixar passar Um tempo suficientemente longo aqui Você vai perceber A formação de cadeias científicas Que são as formadoras das proteínas E sem proteína O organismo não vive Então a gente tem uma série de evidências Apesar de que a gente ainda não conseguiu sair da química não vida para química vida Ainda não conseguiu fazer isso Falo isso sem medo de botar a cara a tapa Mas estamos trabalhando no assunto Existem evidências, existem indicações científicas De que as coisas realmente podem ter acontecido assim Vamos Então Onde estamos? Vamos lá Pergunta Clássica também Que a gente olha para o céu Amando e quer saber Onde que está a Terra? Onde que a gente está em relação ao Universo? Existe um projeto Do ano 2000, se não me engano Que é esse aí Colômbio Digital Sky Survey É um projeto de mapeamento do centro Mapeamento digital Então Foram vários telescópios Mostra a figurinha para mim Vários telescópios Pena que não aparecem novos Os projetos envolvendo os telescópios Que varrem o céu Fazem imagem de alta exposição De longo tempo de exposição Imagem de profundidade E começam a mapear Começam a catalogar os objetos Que a gente observa no Universo Desde 2000 Somente um quarto do céu já foi analisado Ou seja Tem três quartos do céu ainda a ser analisado E esse um quarto não está completo a casa ainda Precisa novamente Tomas medidas Novas visualizações Novos dados experimentais Então, desde 2000 Somente um quarto do céu Foi feito Esse mapeamento E esse projeto até agora É o melhor projeto Que a gente tem Para tentar responder para vocês Que a gente está Dentro do que a gente chama de Universo Tá? Então vamos lá Dentro desse projeto A gente percebe que Olhando o Universo afora Existe uma certa ordem O Universo mantém essa ordem Independente da direção que você olha Não existe uma direção privilegiada no Universo A gente chama isso de isotropia Então, basicamente Para qualquer lugar que você olhe A organização do Universo é a mesma Então a gente tem Planetas Que orbitam eventualmente uma estrela Ou mais de uma O sistema binário A gente tem isso Formando uma numerada de estrelas Que uma montoeira deles Forma uma galáxia O vitalito do centro Onde geralmente tem um buraco negro E essa montoeira de galáxias Forma um aglomerado de galáxias Que formam um super aglomerado de galáxias E por aí e para Então essa estrutura aí É repetida Independente do lugar do mundo de ordem Desde o ano 2000 Onde esse projeto começou Já foram catalogadas Mais de 900 mil galáxias E mais de 900 milhões De corpos celestes Você achava que a megaceta era muito 900 milhões de corpos celestes Estrelas Galáxias Planetas 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 E por aí e para Tá? Vamos A busca por planetas É muito mais difícil Porque os planetas Não é nem índios próprios E a nossa tecnologia Para buscar planetas Começou há muito pouco tempo Em 1992 Isso está lá Em 1991 Estava em dúvida Então desde 1991 Que foi descoberto Se não me engano O primeiro planeta Fora do sistema solar É que a nossa tecnologia Vem se desenvolvendo Para a gente analisar E mostrar esse tipo de coisa Mesmo assim Veja Em pouco tempo Desde 1991 Até hoje Já foram encontrados 484 planetas Orbitando 408 estelas E esse dado é de janeiro De 2011 Não é dado Ponto Janeiro de 2011 Então o que que isso indica? Em tão pouco tempo A gente achou Uma quantidade muito grande De planetas E até 50 anos atrás A gente achava Que o planeta era mais difícil Que a gente era privilegiado Por pertencer ao planeta E obter uma estrela Hoje a nossa visão Está mudando Hoje a gente está vendo Que a réplica no universo É estrelas circundadas Por planetas Antes a gente achava Só que essa era a exceção E nós éramos parte dela Hoje a gente está mudando nisso Hoje quase Essa é a réplica E a exceção É uma estrela sem planeta Roupa isso, né? Então, aqui eu mostro Um sistema de planetas Que foram escoberto Lise 581 Aqueles A lei da recomparação Do planeta Terra O nosso planetinho ali Então só para dar Mais cala de tamanho De novo, está meio ruim Para você enxergar aí Eu peço desculpas Mas a nossa Pensa apagar aqui E aquele 581g É o nosso que a gente chama De planeta tipo Terra O nosso planeta tipo Terra Que a gente descobriu Se tem água lá O que a gente não sabe Isso evita muito menos Tá? Mas os planetas são comuns Que aqui é só um sistema deles Que foi descoberto Nesse tempo Então, viaje comigo Aqui está a Terra Aqui está a Terra Todos nós estamos aqui Eu acho Passa para frente Aqui está o nosso sistema solar Então, planeta Terra O fundo da escura O fundo da escura está Não sei se consegue apagar ainda Não é só essa parte Depois você volta Mas vai ver outra coisa Olha que eu já Está ficando mais claro Então, olha só A nossa Terra Está aparecendo em vermelho ali É um dos planetinhas Que está em volta do Sol E dificilmente a gente Consegue enxergar lá E o nosso sistema Que a gente chama De nossa casa Sistema solar Com uma série de planetas E volta com uma estrela principal E vamos ver Sai O nosso sistema solar A nossa estrelinha Mais próxima ao Sol Ela parece vermelha Não sei se você enxerga Está ali, Sol E em volta delas É o que a gente chama De vizinhança solar Uma série de outras estrelas Que são vizinhas ao nosso Sol Muito bem Passa para frente É, aqui é a nossa galáxia Nós estamos aqui, ó Num pontinho vermelho Num braço chamado Braço de óleo Olha quantas outras coisas Tem em volta com nós Vamos lá, pode falar Vamos Essa aí É o grupo local de galáxias A nossa galáxia Não tem a única E não é nem a maior A galáxia maior É a galáxia de Andrômeda Nossa vizinha Que aparece ali Uma coisa muito mais clara e maior Depois tem a NGC Que também é grande Cuidado, então a NGT3 É a galáxia do triângulo E por aí que vai Então essas são as galáxias locais Nossa volta Passa para frente Esse é o nosso super aglomerado de galáxias Chamado super aglomerado de galáxias Chamado super aglomerado de galáxias Então, cada uma dessas manchas aí Não é uma galáxia É um aglomerado de galáxias Cada uma das manchas O nosso super aglomerado É o nosso aglomerado Trabalho da galáxias E a galáxia é o primeiro que aparece ali no meio Olha o aglomerado de viva Ele é um muito maior que nós Passe E esses são os super aglomerados locais Cada uma das manchas é um super aglomerado Que é um aglomerado Denominados Vamos Somos importantes Mas Do ponto de vista cosmológico Nós somos apenas Numa civilização Num planeta qualquer Vivendo em volta de uma estrela qualquer Numa galaxia qualquer Num aglomerado qualquer Num superaglomerado qualquer Num dos pontos diferentes Não há privilégio, gente Nós não somos privilegiados Do ponto de vista cosmológico Não tem nada disso De novo, não significa que a nossa vida Não tenha sentido Não significa que a nossa vida não tenha propósito Propósito é aquele que você quiser Certo? Então espero que passada a minha mensagem De novo, sou contra qualquer tipo de briga Eu sou contra qualquer tipo de guerra Porque eu prezo muito pela vida Pela nossa civilização Pela humanidade E eu acho que enquanto a humanidade Se preocupar com a humanidade A gente vai ter uma civilização próspera Até o sol do mundo Não só do mundo É verdade Mas eu acho que a gente deveria aproveitar Esse nosso momento No universo A aproveitar a vida Que é o bem mais precioso Que colocar a humanidade E que eu sou realmente apaixonado Por ela E pelo universo E pela física E por ensinar a física também Obrigado Obrigado